O Clube Esportivo Sergipe anunciou uma grande novidade nesta semana. Pela primeira vez em sua história, a equipe terá uma mulher como treinadora. Trata-se da ex-atleta de futsal Elia Trispasso, de 25 anos, hoje profissional de educação física e especialista em gestão esportiva. Ela chegou ao clube para comandar a equipe do Sub-20 no Campeonato Sergipano da categoria, com início previsto para o dia 17 de julho. Ela é formada como treinadora de futebol feminino pela CBF e pela FIFA e espera, é claro, fazer sucesso no comando do Sergipe. Nossa seletiva está sendo realizada nesse momento e conseguimos inscrever e ter a presença de mais de 200 atletas. Isso mostra o quão forte o clube é dentro do nosso estado. São atletas do interior, atletas da capital que vieram em busca dessa oportunidade e nela nós estamos avaliando o técnico, o tático, o social, o mental, para assim poder formar esse grupo do elenco Sub-20 do Sergipe. Sucesso Eliatriz. Selma Souza para o Boletim, Jornal da Peripê.